Essa é a equipe de ginástica artística masculina da FUNESP, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eles têm entre 9 e 11 anos e já têm o corpo todo formado. E não são só fortes, não. Têm talento de sobra, dá só uma olhada. A equipe masculina da FUNESP, que treina no Centro de Excelência e Formação de Atletas, foi a campeã do último torneio nacional. E agora em novembro, do dia 7 ao dia 10, tanto eles quanto as meninas vão participar de mais uma etapa do torneio. Desta vez, será em São Luís, no Maranhão. Estamos desenvolvendo um trabalho com muita seriedade, com muita determinação, no qual conseguimos elevar e evoluir esse nível técnico dessa categoria de base. Que através dessa categoria, nós vamos conseguir transformar um atleta para disputar juvenil, adulto, assim. Então, hoje, sim, nós estamos com uma categoria muito forte na categoria de base. Lucas tem 12 anos. Começou na ginástica aos 6. Logo depois do torneio nacional, vai participar do Brasileiro, em Sergipe, do dia 14 ao dia 17. E, claro, espera uma boa classificação. Se eu ganhar, eu vou... eu posso até ser selecionada para a seleção brasileira. As meninas também dão show. Duana é tricampeã no torneio nacional e também quer ir além. Estou treinando firme e forte e aprendendo, consegui uma boa classificação. Você espera continuar aí na ginástica há bastante tempo? Espero. Espero chegar nas Olimpíadas até. Adriele tem só 8 anos. Começou a ginástica em 2010. Não esperava ir tão longe. Está bem nervosa, mas preparada para as competições. Você tem o torneio e tem o Brasileiro aí pela frente. Como que fica o coração aí? Muito acelerado. Estou muito nervosa. Mas está treinando bastante? Sim. Está confiante? Sim.